Vamos para a capital com a Ingrid Rocha, que traz os destaques nesta manhã de segunda-feira aí na capital. Ô Ingrid, queremos saber do tempo e temperatura aí na capital, porque aqui na Costa Leste, deixa eu só te explicar, aqui nós temos um clima assim bastante de verão, é calor o ano todo, mas calor mesmo, de 39, 40 graus, para nós é um clima bem fresco, quando derruba para 6 graus, como está agora nesta manhã, para nós já é um clima de polo ártico já, um clima ártico, já está praticamente já no Armagedon aqui para nós de 3 agudos. Mas bom dia, Ingrid, diga lá, qual que é aí os destaques dessa manhã aí na capital? Bom dia, Israel, bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Israel, aqui em Campo Grande bastante frio hoje, a temperatura chegou a 6 graus, com sensação térmica de 2 graus, agora subiu um pouquinho a temperatura em 7 graus aqui em Campo Grande, desde sábado a gente já vem sentindo essa mudança no tempo em Campo Grande, e no domingo foi ficando mais frio, hoje realmente o frio veio com tudo aqui na capital e deve permanecer até quarta-feira. Isso está ocorrendo aqui em Campo Grande e também em outros municípios de Mato Grosso do Sul, como Três Lagoas, devido a uma massa de ar polar intensa que está atuando aqui na região centro-oeste do Brasil. Tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para Mato Grosso do Sul, indicando que as temperaturas estarão cerca de 5 graus abaixo da média. Segundo informações também do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as temperaturas estarão mais baixas entre segunda e terça-feira. Hoje e amanhã, então, mais frio aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões sudoeste, central, leste e sul da região pantaneira. Essas regiões, inclusive, podem registrar geada. Ponta Porã, por exemplo, já registrou geada no início desta manhã. Campo Grande tem previsão de mínima de 4 graus. Para hoje, a previsão é que o tempo siga firme aqui em Mato Grosso do Sul, com esse frio, mas sem expectativa de chuva. As temperaturas devem voltar a subir no estado somente na quarta-feira, de forma gradativa. Além disso, a umidade relativa do ar está em baixa aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente na quarta-feira vai estar em baixa. A umidade na próxima quarta-feira, a expectativa é que ela varie entre 10% e 30%. Então, fica um alerta também em relação à umidade relativa. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre Campo Grande, hoje aqui na capital segue o calendário de vacinação contra a Covid-19. Hoje, aplicação somente da segunda dose das vacinas. Tem segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 24 de junho. Tem também a segunda dose da AstraZeneca para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 13 de maio. E a segunda dose da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 17 de maio. A expectativa é que nesta semana chegue mais lotes de vacinas. Devem chegar aí mais de 100 mil vacinas. Essa é a expectativa da Secretaria Estadual de Saúde. A gente segue aí esperando, aguardando, na expectativa também da chegada de mais doses. Israel.